Estamos sem água quente, Ursulão. Ah, excelente, querida. Não posso lavar os pratos sem água quente, Ursulão. Ursulão, você ouviu o que eu disse? Oh, muito bem, querida. O que deu em você, Ursulão? Essa água está fria. Claro que está fria. É o que eu estou tentando dizer a você. Tem alguma coisa errada lá na caixa. Ora, talvez a lâmpada piloto tenha apagado. Eu conserto já, já. Não precisava ter jogado a água fria em mim. Oh, deve ser uma da mesma. Apareceu o vazamento, mas eu conserto num instante. Ei, Ursulino, venha cá um minuto. Me empresta sua bomba de mascara. Isso é solta. Não seria melhor a gente chamar o encanador, Ursulão? Ora, bobagem, Ursulão. Já está consertado. Como é que eu não vou pagar 10 dólares só para fazer em uma entrega? Oh, meu Deus. Eu não consigo parar. Puxa, você vai entrar bem. Espere só até ver o que vai constar nessa multa. Onde vai, o coquetinho vai acontecer? Oh, mas era um Ursulino. Ei, volte aqui. Ah, me ajude a pôr a caixa d'água em cima do carro, Ursulino. Ah, sim, está bem, pai. Muito bem, vamos lá. Ah, me ajude a pôr a caixa. Hum, não sei, mas acho que alguém lá em cima me detesto. Bem, eu finalmente completei o serviço. Sabia que ia conseguir. Agora, eu vou acender o gás. Já tem um pósforo em algum lugar por aqui. Ei, Ursulino, tem pósforo? Ah, pai, você sabe que eu não fundo. Ah, mas pelo amor de Deus, eu tenho que fazer tudo por aqui sempre. Ah, de qualquer modo, logo teremos água quente. Diga só, mãe, que ela pode lavar os pratos em 10 minutos.